Fica gostado, eu quero, só pra fechar, eu vou fazer pra vocês, olha, quem tá correndo? Ela, 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 você não volta, não vai depois de essa maneira, você não volta, não vai depois de uma galinha, tudo que eu queria, ela tá só com a tira, tudo que eu queria, ela tá só com a tira, Eu a minha відo, eu quero, só pra fechar, eu vou fazer pra vocês, olha, ela, 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 eu quero, só pra tehill, ela, eu quero, só pra fechar, eu quero, só pra r meia, ela tá só com a tira, eu vou fazer pra quem tá CIR?